Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket, e hoje eu vou falar de televisão. Ultimamente tenho notado um certo desespero da TV em desqualificar o conteúdo produzido para a internet ou para outros meios de distribuição, como o Netflix. Nessa semana, o portal G1 da Globo fez uma crítica à série criada pelos irmãos Wachowski, aqueles criadores do Matrix, série essa produzida exclusivamente para o Netflix. Essa crítica falaram que a série tem até uma boa proposta, mas que é mal aproveitada, ou seja, falaram que a série é ruim. Enfim, pode até ser que a moça que fez a crítica ache mesmo a série ruim. O que eu acho estranho foi o destaque dado para essa crítica lá no portal G1. A impressão que me deu é que querem queimar um conteúdo que é produzido para uma plataforma que não seja da Globo. Ainda mais vendo que vários outros meios de comunicação elogiaram e muito essa série. A cena em questão se chama Sense8. Eu acho que essa moça aí não vê as novelas produzidas pela emissora dona do portal em que ela escreve. Aquilo sim é ruim. Enfim, a verdade é que a TV anda com medo da internet e dos outros meios de distribuição de conteúdo. Ela já há algum tempo vem tentando mudar a sua linguagem antiquada para se assemelhar ao que vemos aqui na internet. Tem um programa dominical aí que cede um bom tempo de sua duração para vídeos ou pessoas que estouraram na internet. Hoje em dia existe uma tendência entre a galera de 10 a 20 anos em buscar todo o conteúdo do seu agrado via internet. Seja música, filmes, seriados. A TV está virando um passatempo de pessoas velhas. Lógico que falar que a TV irá morrer seria prematuro demais. Ela ainda tem tempo para se reinventar. Só que eu não sei como ela irá conseguir isso. As audiências das novelas da já citada Globo, por exemplo, há uns 15 anos atrás, uma novela das nove beirava os 40 pontos de audiência. Hoje eles comemoram quando fazem, sei lá, 30 pontos. As pessoas estão deixando de assistir. O que eu acho muito bom. Pois aqui na internet a pessoa busca o que quer ver. Não tem essa relação passiva que um telespectador de TV tem. E a TV também sempre teve uma forte influência comportamental. Aqui na internet podemos pelo menos tentar ter uma opinião mais própria. Eu digo tentar porque a internet também cria tendências. É só ouvir algumas campanhas virais por aí, tipo essa babaquice do Charlie Charlie que serviu para vender um filme. Mas ainda assim acredito que a internet dá mais liberdade de pensamento para o seu consumidor. E é essa liberdade e essa interação que assusta as TVs. Eles já percebendo que a audiência quer escolher o que vai ver. Não quer mais ficar sentado enquanto a emissora dita o que você vai ver ou pensar. Estamos ficando menos manipuláveis? Eu acho que ainda não. Mas já é um começo. O que a TV mostra ainda repercute muito entre o povo. Mas aqui na internet temos ferramentas para conferir se uma informação dada por uma emissora realmente condiz com a realidade. Podemos fiscalizar mais. O problema é que muitos ainda não sabem disso. Para alguns que usam a internet, ela só se limita a Facebook. E o pior, eles acham que tudo que é publicado no Facebook é verdade e ainda compartilha. Acho que esse é o maior defeito da internet, a desinformação. Enfim, o fim da TV pode não estar próximo, mas existe uma tendência para que ela vire algo obsoleto. E isso não é ruim. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Você acha que a TV está com seus dias contados? Você acredita que um dia a internet será o principal meio de comunicação? Escreva aí embaixo e diga o que você acha. Você já segue os poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook. Você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram. E para fechar, temos um grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. E nós também temos um site que é o www.poligonautas.com para você que gosta de cinema, quadrinhos e etc. E lembrando que ele é atualizado a toda hora, todo momento e em toda instante. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Hasta! Tchau! 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 Tchau!